Cada vez mais endividada, a Petrobras anunciou agora à noite que quer se desfazer de quase 14 bilhões de dólares em contratos nos próximos dois anos. E a nova CPI da estatal vai se restringir aos governos do PT. Vila. Eu acho essa a questão fundamental do jornal hoje. Eu acho essa a questão central. O Brasil está girando em torno da questão do petróleo. Com toda certeza, na minha leitura, todas as outras questões são absolutamente secundárias. Essa é a questão central. E a matéria é dividida em três partes. Primeiro, a questão da Petrobras. A situação gravíssima da empresa, que foi o governo que criou essa situação. Isso não é culpa do imperialismo, do colonialismo português, não. É o governo petista que destruiu a Petrobras, que era a primeira empresa nacional e não é mais. Então, é necessário colocar os pingos nos is, direitinho. E a empresa, nós precisamos saber o que vai acontecer com ela. E ao invés de nomear um especialista, uma pessoa ilibada, competência, uma espécie de reserva moral, nação nomeou um ex-presidente do Banco do Brasil, que teve problemas na gestão do Banco do Brasil. Então, a primeira questão é essa, é questão séria. A Petrobras continua em bancarrota, valendo hoje o que vale companhias que, quando você olha no jornal, você nem sabe de que companhias estrangeiras são aquelas que valem igual ao que a Petrobras. Portanto, ela continua sendo destruída. Ponto 2 da matéria, e essencial. Aí, no ponto 1, vale lembrar, o que o ex-presidente da República fez na terça-feira, lá no Rio de Janeiro, um ato criminoso, conclamando a guerra civil. Em qualquer país sério, ele seria acionado pela justiça. Inclusive, propondo que o exército do MST saísse às ruas, como se o exército, cada um tenha o seu exército particular. Ele tem de saber que aqui existe um só, que é aquele que está registrado na Constituição da República tal. Ponto 2, a lista do Janot, essa é a questão vital, o país está parado, telespectador, esperando a lista. Dos que vão ser investigados ainda, nós não estamos nem falando da questão do inquérito, dos que vão ser investigados, essa é a questão central. Quem está na lista, por que ela demora tanto? Eu estou de olho no Janot, estou mesmo, porque eu não confio na justiça brasileira. Eu não confio na justiça brasileira, e quem está falando é o Marco Antônio Vila. Eu não confio, eu estou de um olho no Janot e de outro no Teoriza Vaz, que é o relator. Eu quero saber por que essa lista demora tanto. Agora disse que não pode nem sair amanhã, pode sair na quarta. Isso é central, porque lista pode derrubar governo, depende de quem está lá. Por que ela demora tanto? Quando ela já veio instruída do Paraná. É muito estranha essa demora. E terceiro, que eu acho que é a questão que se coloca do acordo heleniência. Isso é uma estratégia criminosa. A gente tem que dar os nomes, para não ser banana e não ter caráter, porque muita gente gosta de falar em abstrato no Brasil. Por isso que nós estamos nesse buraco. Porque se a gente tivesse tomado as atitudes mais sérias no passado recente, nós não estaríamos numa situação gravíssima que vivemos hoje. A cor da heleniência negociada, que passa pelo Ministério da Justiça, naquelas reuniões estranhas que ocorreram recentemente, passa por CGU, vem a AGU, vão no TCU. Espera um pouquinho, eles querem livrar a cara. Sabe qual é a grande questão, telespectador? É uma pessoa, sabe como ela se chama? Ricardo Pessoa. Se ele fazer a delação premiada e falar o que ele já escreveu e que já foi divulgado alguma das coisas, que envolve diretamente um condenado no Mensalão, chamado José Dirceu, que ele disse que pagou despesas pessoais, pagou um suposto serviço de consultoria de quase 4 milhões. Ele disse, está escrito por ele. Isso tem que ser registrado, porque não é de que ficar discutindo as questões abstratas. Está lá, fala em pagamento de Jacques Wagner da campanha, de 2006, 2010. Campanhas presidenciais, fala coisas gravíssimas. Essa é a questão central, é calar a boca do Ricardo Pessoa. Por isso que nós temos que ficar atentos. Nós estamos decidindo a sorte da República Brasileira. Todo o resto me parece secundário. É essa a questão central. Os ídolos de março, igual da Roma Antiga, lá do ano 44, antes de Cristo, nós estamos vivendo nossos ídolos de março agora. Ou a gente refunda a República Brasileira, ou teremos toda semana aqui, toda segunda-feira, parecendo uma República Bananeira. Ou seja, ou tem democracia ou não tem, ou todos são iguais perante ali ou não são. Ou os corruptos vão para a cadeia ou não vão. E o que nós vamos fazer? Vamos entregar o país aos bandidos. Ok. Ayrton, é só um detalhe aqui. O Vila falou a questão do Rodrigo Janot. É possível o Procurador-Geral da República não indicar nomes ou excluir nomes ou indicar nomes que não deveriam estar? Não tem como você saber exatamente o que veio do Ministério Público, da base, da primeira instância ou não? Primeiro, as investigações que o Ministério Público Federal conduz, elas têm origem nas investigações a partir do inquérito policial que foi instaurado lá pela Justiça do Paraná. De lá emmano todas as informações que vão subsidiar o trabalho do Procurador-Geral Janot. Eu diviso o frontalmente do Vila com relação à respeitabilidade desse cidadão. Ele foi indicado por uma lista tríplice, era o primeiro indicado por uma lista tríplice dos procuradores. Este procurador tem recebido de todos os órgãos que têm se manifestado, tem sido até ameaçado e denunciou de ameaças que sofreu. É um homem probo e competente. Mas não é só ele. Ele comanda uma equipe de mais oito procuradores que atuam diretamente no caso. E com relação ao ministro Javá, eu absolutamente sei da vida dele no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, e sei que a sociedade brasileira pode confiar de que dali poderá sair um resultado muito positivo para o Brasil. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Agora, a pergunta que você fez foi sobre... Não, não, não. Vou falar depois. Você falou o jornal inteiro. Vamos lá. Eu quero o menos nesse assunto. Espera aí, eu falei o jornal inteiro. Vamos lá, já voltamos. Nesse assunto eu quero falar, que para mim é o chave. Você quer falar mais? Não, não, você só que falou. Eu quero falar que essa questão é chave. É o que interessa. Falar de propriedade industrial, não. Nós temos que falar do petrolão. É isso que interessa. Só conclui. Talvez você tenha perdido tempo procurando difamar a justiça, procurando levantar suspeição sobre o procurador. Que eu não disse. Você levantou a suspeição sobre o procurador. Você falou do jornal, eu não falei nisso. Eu quero ver, eu sou vila, quero ver o que esse procurador... Foi tudo isso que você disse aí. Ele imputa a mim e fala que eu não disse. Eu não estou imputando nada. Eu não preciso falar por mim, eu falo por mim. Eu fiz essa pergunta porque o Emílson Nunes quer saber que o Fernando, o ex-procurador Fernando, denunciou os mensalistas do STF e o Janot não denuncia. Ele vai abrir inquérito. Essa é uma modificação. Talvez, eu até disse isso no último programa. Talvez porque, dentro do inquérito que a Polícia Federal manda para o tribunal, nós tivemos dois casos. O caso do Collor e o caso de um banco que tinha um... me esqueci agora o nome do banco, que era a Operação Chateagar, que também foram as provas, foram anuladas e levaram à absolvição do Collor, por exemplo, por provas feitas pela Polícia Federal sem respeitar coisas básicas do direito, mínimas, porém básicas. Por exemplo, fazer a apreensão no prazo tal, exercer o mandato durante o dia de busca e apreensão, você está entendendo? Não extrapolar limites. Talvez a cautela do Procurador-Geral seja essa. Ele vai fazer a... não a denúncia, ele vai fazer a abertura do inquérito e vai fazer a investigação, que eu acho muito salutar para o processo. Vai virar. É, vamos lá, porque está na hora, né? Temos que ser breves. É, temos que ser breves, é verdade, para todos serem breves. Eu acho que o importante é deixar claro o seguinte, eu não gosto que me atribuem coisas que eu não falei, né? Portanto, eu falo no meu nome próprio, não preciso ninguém que fale no meu nome. Olha a gravação, Vila. Não, não, não tem nenhum problema na gravação, porque eu não sou de volta atrás. Tem gravação. A minha palavra, ela sempre fica do que eu digo. Você está querendo interromper para que eu passe o tempo e a gente não possa falar. É a velha estratégia estalinista. Isso é estalinismo. Que ele vai ser estalinista. Que ele vai ser estalinista. Que ele vai ser que a gente fale. Então, eu queria que eu tivesse o direito de falar, você me garantir. Por favor, garanta o direito de falar que eu estou tripudiando sobre isso. Não, eu queria só ter o direito de poder falar. Isso é legal para vocês verem como é que funciona a democracia petista. A questão é o seguinte, vocês entenderem que a questão central, nós sabemos que a justiça no Brasil, e todo mundo sabe, só quem não tem caráter pode dizer que a justiça é honesta no Brasil. Todo mundo sabe como funciona a primeira instância, a segunda instância e os tribunais superiores. Todo mundo sabe os problemas que tem. No julgamento do Mensalão, 37 anos para o Marcos Valério, 16 para a Cátia Arrabello, e o Zé Dirceu está na rua. Quer dizer, há algo de errado. Qualquer pessoa em consciência entende isso. Então, quando eu estou dizendo que eu estou de olho no janeiro, eu tenho certeza que os telespectadores sérios estão de olho, porque querem ver que denúncia ele vai fazer para investigação. Estão de olho também no Teori Zavas, que não é essa pessoa que foi relatada. Minha opinião é outra que eu acompanhei todas as sessões do Mensalão. E ele entrou na segunda fase do julgamento e alterou uma questão fundamental. Qual era? A condenação por quadrilha, que envolvia quem? A figura de Zé Dirceu, que era a questão-chave, que foi alterada a condenação por dois novos ministros, Luiz Roberto Barroso e Teori Zavas. Essa é a questão central. Portanto, nós temos de ficar de olho, sim, quem quer democracia no país, não quer ver essa bandalheira? E quantas vezes eu denunciei a Petrobras e ele defendeu a Petrobras? Dizendo que o Gabriel era excelente. Quantas vezes eu defendi... Está gravado! Está gravado! Está gravado! Eu sempre vou defender a Petrobras. Não, você defendeu o Gabriel. Eu sempre vou defender a Petrobras. Eu defendo a Petrobras, não os bandidos que destruíram a Petrobras. E você defendeu... Podemos seguir, podemos seguir, sim. Eu não disse aqui... Você defendeu a Petrobras, a Petrobras, não. Eu sou também. Você defendeu o Gabriel diversas vezes aqui. E eu fazia papel de louco, você dizia para comprações da Bolsa de Valores? E eu dizia que eles estão destruindo a Bolsa... E eu ficava aqui como voz solitária. Falou várias vezes. Senhores, nós temos aqui, vamos seguir em frente. O que é isso? Claro, voltamos. Mas é importante colocar aqui o Petrolão e Central no Brasil. Ok, Vila, vamos nessa. Vamos lá. Uma das vilãs da inflação, a energia elétrica está mais cara. O aumento extra nas tarifas foi autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica por causa do risco de desequilíbrio nas contas das operadoras. Vila, esse é o grande desafio, né? Como reduzir a inflação e aumentar a atividade econômica? Uma das fórmulas é aumentar a taxa básica de juros, mas aí a atividade reduz. Reduz, reduz, é. Tem de lembrar que a Dilma 2 está administrando o desastre da Dilma 1. Quer dizer, a herança maldita que ela está recebendo é dela própria. Quem pariu o Matheus está embalando o Matheus, que é ela. Portanto, isso significa incompetência. Nós, durante quatro anos, falamos isso aqui, que era um desastre a gestão econômica. E está se revelando um verdadeiro desastre. O ano passado, 2014, crescimento zero ou negativo, porque as contas não estão fechadas. E esse ano, menos 0,5 ou menos 1% total. E o ano que vem, crescimento zero. Portanto, haja desastre econômico. Por outro lado, a grande gestora, que entendia tudo de Minas e Energia, porque ela tinha sido ministra, tinha um laptop que fazia todas as contas, destruiu o setor elétrico. Destruiu. Destruiu. Com o absurdo de abaixar as contas da forma como fez, para baixar o valor das contas de luz. Não teve um planejamento de investimento. Em suma, o Brasil só não tem apagão, porque está tendo recessão econômica. Porque se estivesse crescendo 2%, 3% ao ano, não teria energia suficiente. Portanto, isso é incompetência. Terceiro, a inflação disparou. Quando é falado que a dona de casa percebe que não é o 8% anual, é muito mais, porque, claro, que os bens que ela consome não são aqueles totais que são no cálculo da inflação. Isso é evidente. É uma situação extremamente preocupante. Nós não podemos chegar a uma inflação de dois dígitos. A maior parte das pessoas hoje no Brasil não se lembra, mas quem viveu antes do Plano Real, antes de 1994, sabe que quer uma inflação de dois dígitos mensais, mensais que nós chegamos a ter. Chegamos a ter inflação anual que passou de 1.300% ao ano. Olha a loucura. Isso nós estamos falando em 1990 a tal. Portanto, é uma situação grave, um desastre econômico. As contas públicas estão estouradas. Os investidores, ninguém confia. O capital estrangeiro, o IDEM. Em suma, nós estamos vivendo o pior momento econômico desse século XXI, desses 15 anos do século XXI. Agora, vamos ver se a presidente consegue consertar o que ela fez errado, porque ela não pode imputar, evidentemente, ao antecessor do Lula. Aí já é demais. Ninguém é idiota, né? Pode ver a lista com a taxa de reajuste de cada uma das distribuidoras de energia elétrica no nosso portal de notícias, cemais.com.br barra jornalismo. Ô, Vila, eu tive a impressão de que você estava orando aí na hora que o Ayrton estava falando. Por que isso, hein? Eu acho que a gente precisa orar para a situação. Não inspirando pela minha fala. A minha fala não desperta emoções nesse ponto. Você está preocupado. Você está preocupado. A gente tem de orar, porque o que estão fazendo com o Brasil, eu acho que nem se os 200 milhões orassem, ia ter a gente no buraco. A irresponsabilidade governamental chegou a um ponto nunca visto na história desse país. Nós temos um governo paralisado, que não sabe o que fazer, uma economia com situação gravíssima, crise política, crise ética, um governo que tem dois meses e parece que acabou. Então, nós temos de rezar os céus, falar igual o Castro Alves, lá na Célebre Passagem. Ô, Deus, ô, Deus, onde estás que não respondes? E Deus não está respondendo. Mas o Antônio aqui pelo WhatsApp está falando, Vila se esquece, aqui de São Paulo, o Antônio, Vila se esquece que 77% do trabalhador brasileiro tem carteira assinada. Aqui houve uma melhoria nos últimos... Olha, quero um pouquinho. Onde está o Bolsa Família? Nesses 77%. Sabe quantas famílias estão cadastradas? Recebe o benefício? 13 milhões e meio. Se você dizer que tem dois adultos nessa família, vamos dizer, então nós estamos falando de 27 milhões. Eu quero saber se eles estão nessa estatística. Eles não estão. As novas regras para pedir o seguro-desemprego começaram a valer hoje. Agora, quem solicitar o benefício precisará aprovar um ano e meio de registro em carteira. Marco Antônio, Vila, boa noite. Boa noite. Retirada de benefícios ou readequação? Olha, acho que é retirada. Esse pacote não passa. O governo hoje tem cerca, garantido um quarto dos votos do Congresso Nacional. Da forma como foi, não passa. Nem esse, nem o pacote fiscal. Nem dos direitos trabalhistas, nem o pacote fiscal. Hoje é um governo que não tem uma base parlamentar sólida. Agora, com relação às medidas, algumas podem ser que tenham razão de ser, outras não. É muito fácil tirar direito trabalhador. Eu quero ver tirar direito do grande capital, aquele do BNDES, que se enriqueceu com o nosso dinheiro e nunca vão pagar aqueles empréstimos de volta. Então, é sempre assim, você tira daquele mais frágil, aquele que tem menos possibilidade de protestar. Por exemplo, a pensão à mulher a partir dos 44 anos. Eu queria saber como é que chegaram ao número 44, né? Por que não 42? Por que não 46? Por que não 40? Então, eu acho engraçadíssimo e tal. O exemplo dado sobre a questão dos casamentos, falaram, não, teve um rapaz que casou com uma senhora que tinha lá, não sei, 90 anos e aí recebe uma pensão de 5.400. Puxa, pelo INSS, uma pensão de 5.400, ela tinha feito uma contribuição. Então, eu não acredito em nada disso. Acho que isso aí tudo faz parte da artilharia para aprovar esse pacote que supostamente economiza 18 bilhões de reais para o caixa do governo. Eu acho que é retirar direitos e é descumprir as promessas eleitorais, mas isso é uma prática tradicional do Brasil, mas infelizmente temos de constatar esse fato mais uma vez e isso é ruim para os trabalhadores. E o Valdir Santos, pelo Facebook, queria saber se vão mexer nas mordomias referentes a aposentadorias dos políticos. Isso é do poder legislativo, não é? E cabe ao poder legislativo ter autonomia para tal, assim como o judiciário. Essa é uma questão. Você arrocha o executivo, mas os outros dois poderes passam largo, não é? Mas o poder dos políticos também pode ser do executivo? Sim, ele pode estar se referindo aos ministérios. Aos ministérios, etc. Bem, o Banco do Brasil, o senhor Bendini, grande Bendini, o homem, aquele senhor que agora estava envolvido nos probleminhas do Banco do Brasil e foi em qualquer país, seria o fim da carreira. No Brasil ele foi promovido a presidente da Petrobras. A aposentadoria dele, chamada cheia, é de 62 mil reais, 62 mil e 400 reais, 62 mil e 400 reais. A aposentadoria cheia, ex-presidente do Banco do Brasil. Que bom, hein? Que bom se todos os aposentados recebessem isso. Amanhã é o Dia Nacional de Combate ao Contrabando e à Pirataria, crimes que causam bilhões de reais em prejuízos ao país. Pelo Fernando Oliveira, aqui pelo WhatsApp, baixar impostos reduziria a pirataria? Depende do que for, mas precisa saber, não é baixar impostos aleatoriamente como foi feito aí, questão de folha de salário, foi tudo mal feito. Precisa ter uma política industrial. A grande questão é que não tem política industrial, não tem política agrícola, não tem política nenhuma. É um desastre. A gente administra o dia, assim, o varejo, não consegue pensar ter um projeto nacional. Então você não tem políticas setoriais, não há nada. A questão do contrabando é isso. O ministro da Defesa, sabe como é que se chama? O ministro da Defesa chama-se Jacques Wagner. Para esse piada pronta. O Jacques Wagner, o que ele entende de defesa, de fronteiras, por exemplo? Foi citado as fronteiras. Sabe a notícia que tem sobre o Jacques Wagner hoje nos jornais? Ele ser coordenador político do governo. Ele está no Ministério da Defesa e faz a coordenação política, a ligação entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Ele não sabe nada, não tem mínima ideia do que é política de defesa. Nunca leu um texto sobre questões de defesa. É isso que o país está entregue. Então está esse caos. O Ministério Público do Maranhão apura as afirmações preconceituosas de uma gaúcha que criticou o Estado do Nordeste em uma rede social. Isabela Cardoso, de 24 anos, fez os comentários em sua página no Facebook. A jovem morava em Imperatriz, segunda maior cidade do Maranhão, onde o marido trabalhava em uma empresa de papel e celulose. Ao retornar para a cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, ela desabafou em uma publicação com erros gramaticais que o Maranhão é pobre. O carnaval é um lixo e ironizou o Bumba Meu Boy. Isabela ainda chamou as mulheres do Estado de piriguetes e os homens de malandros e disse que a população maranhense é semi-analfabeta. O Jornal da Cultura não conseguiu fazer contato com Isabela Cardoso, que apagou a página que tinha no Facebook. O Vila, é a maldição da internet. Todo mundo acha que pode falar qualquer coisa, né? É verdade. É uma enorme bobagem o que ela disse. Ela não tem a mínima ideia da cultura do Maranhão, os grandes escritores, poetas. Puxa vida, a gente passaria aqui do século 10 ao século 20, lembrando hoje o maior poeta vivo brasileiro, Ferreiro Goulart, maranhense. Em suma, não entende a cultura popular, é um amontoado de bobagem. Agora, o que ela escreveu, agora o que eu fico me perguntando, sinceramente, é que se as pessoas não têm direito a dizer bobagens, porque se nós olharmos, eu estou pegando um trechinho que está escrito aqui, ela diz que a cultura maranhense é horrível, o carnaval é um lixo. Bem, a opinião dela, ela está redondamente enganada, mas o que eu posso fazer? Aí ela diz assim, mais do Bumba Meu Boy, provento ironizando, do Bumba Meu Boy e tal, a maioria das mulheres são periguetes. Bem, aí faz a... e os homens são malandos, mais da metade das pessoas são semi-analfabetos. Bem, ela inclusive escreve muito mal também, ela tem certa dificuldade na escrita, essa senhora. Agora, que ela diz bobagem é inegável. Agora, será que ninguém tem direito a dizer bobagem? Se for que o Ministério Público entrar assim, nós vamos ter muita gente sendo processada.